Graças e paz, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre cativeiros. Nesse vídeo, eu quero contar algumas experiências pessoais que eu vivi, muito dolorosas, algumas delas, na questão de cativeiros espirituais. A primeira coisa, eu quero responder uma pergunta que eu sei que muitos de vocês aí estão se fazendo. Crentifica em cativeiro? A resposta é sim, é a coisa mais comum. É a mesma coisa que você me perguntar, um inocente pode ser preso? Pode. Muitas injustiças fazem que aconteça de, na cadeia, ter milhares de pessoas inocentes. A mesma coisa é, um crente pode entrar em cativeiro. Uma pessoa pode entrar em cativeiro. Nem todo crente está 100% liberto. Aliás, é muito raro, talvez seja quase impossível encontrar um cristão 100% liberto. Libertação é algo diário. Talvez você não fique possuído por demônios. Talvez você não fique oprimido por demônios. Mas, cativeiro é uma coisa muito comum. Acontece o tempo inteiro. Por isso, nós temos que estar sempre buscando a nossa libertação. A segunda pergunta que eu quero responder é a seguinte. Como acontece um cativeiro? O que faz uma pessoa ficar cativa? Essa resposta eu quero dividir em quatro partes. Quatro coisas principais fazem uma pessoa ficar cativa. A primeira chama-se fraqueza emocional. Toda fraqueza é uma porta de entrada para demônios. Por exemplo, alguém diz assim. Ah, eu fico triste com facilidade. Ah, eu perco o equilíbrio com facilidade. Eu fico nervoso com facilidade. Eu perco o foco com facilidade. O meu estado mental se abala com facilidade. Eu entro em depressão com facilidade. Veja bem, é uma fraqueza emocional. E o diabo, independente de ser um cativeiro espiritual ou emocional, o diabo sempre vai observar essa fraqueza e vai encontrar nessa fraqueza uma maneira de acorrentar a sua alma em um cativeiro. Então, a origem é sempre em nós. No momento em que você cancela essa brecha, o diabo perde a força. Por isso, a palavra de Deus vai dizer o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma coisa que talvez seja novidade para o meio cristão é esse assunto de inteligência emocional, maturidade emocional, coaching. Tem muito cristão que diz, para que isso aí? É porque nós precisamos aprender a trabalhar a nossa emoção. A nossa emoção é uma porta de entrada para demônios. É importante, se você ainda não assistiu, é importante que você assista a outro curso, que é Batalha Espiritual na Mente. E se você quer se tornar um especialista na questão emocional, faça a nossa formação em coaching. Eu não estou falando isso aqui por uma questão de marketing, de jeito nenhum, mas estou falando porque você precisa adentrar nesse universo da responsabilidade emocional, porque o diabo sempre vai usar o emocional para poder atingir situações espirituais. Tem um texto bíblico muito famoso que diz assim, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como o leão, buscando quem possa tragar. É um texto de guerra espiritual. Mas no versículo anterior, o apóstolo Pedro diz assim, não andeis ansiosos, cuidado com a ansiedade, porque o diabo, ele vai entrar, ele está rugindo como o leão, bramando como o leão para entrar por conta da ansiedade. Esse daí é o contexto do assunto. Então, fraqueza emocional é um chamariz para que o diabo encontre possibilidade de levar essa pessoa, arrebatar essa pessoa em cativeiro. No momento que as fraquezas emocionais são identificadas por demônios, é praticamente, é simplesmente fácil para o diabo pegar aquela pessoa e levar para uma daquelas regiões de cativeiro que eu falei aqui e vou aprofundar nos próximos vídeos. Segundo, fraqueza espiritual. É a mesma coisa. Você pode estar até bem emocionalmente, mas se você está fraco espiritualmente, não tem lido a Bíblia, não está meditando na palavra, é importante todo dia você meditar na palavra e ter um decreto espiritual na palavra para o seu dia. Vocês que são discípulos meus aqui, praticamente todos os dias eu libero um áudio aqui para te ajudar com isso. Oração, jejum, oração em línguas, comunhão com o corpo de Cristo, isso é muito importante, gente. A igreja tem um propósito, a comunhão te ajuda a te fortalecer espiritualmente. Porque na comunhão você edifica o seu espírito, você enche o seu espírito. Como? A Bíblia diz enxerga o espírito falando entre vós com salmos e hinos espirituais. Então, sozinho, como é que você vai falar entre vós sozinho? Você precisa estar na comunhão, a igreja serve para te ajudar a se encher o espírito. Então, fraqueza emocional, fraqueza espiritual. Falei que são quatro coisas, mas na verdade são cinco. Número três, pactos voluntários. O que é um pacto voluntário? É um pacto que a pessoa faz com o diabo. Pronto. Mais cedo ou mais tarde, o diabo vai cobrar essa pessoa. No momento que a pessoa faz um pacto, ela entra em cativeiro. Porque ela se torna escrava do demônio. Talvez o diabo ele vai cobrar muito tempo depois. Um caso claro que eu quero deixar aqui no vídeo para vocês, muito recente, é do médium João de Deus, que teve uma vida muito rico, famosíssima. Eu já fui pregar na cidade dele, o pessoal dizia, olha, vem gente do mundo inteiro aqui para poder ser consultado por esse médium. O cara é extraordinário, o cara é diferente. E eu falei, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. E agora, olha, chegou a validade dele, do pacto dele, acabou. e ele vai agora pagar muito caro porque o cativeiro se manifestou. Tá bom? E o pacto involuntário, o que é um pacto involuntário? É um pacto que as pessoas fazem com o demônio sem saber que fizeram. Então, tem muitas coisas que nós fazemos que a gente pensa que não tem nada a ver, mas acaba nos amarrando a demônios. Eu não vejo problema nenhum em você ouvir música secular dependendo da música. Eu nunca falei abertamente isso. Hoje eu estou falando aqui porque esse grupo é para discípulos. Mas eu não vejo que tem música do mundo e música de Deus. Isso é mentira. Não existe isso. O que existe são o seguinte, música boa e música ruim. Tem música que é ruim, é horrorosa de ouvir. Tem música que é boa. E tem música ungida e música amaldiçoada. Tem música que tem um são. Você fala, meu Deus, essa música tem um são. E tem música que você sente a opressão. E tem música comum. Se eu chegar para você e disser assim, eu tenho tanto para lhe falar mas com palavras não sei dizer. Será que eu vou ficar endemoniado por isso? De jeito nenhum. É uma música boa, uma música sem maldição e sem unção. É uma música comum. Agora, existem músicas que levam pessoas para cativeiro. É por isso que, assim como tem a nossa música evangélica, nas religiões existem os seus mantras, existem os batuques, existem as músicas. Então, são pactos que muitas vezes a pessoa ouve e ela não sabe que está ouvindo. Hoje mesmo, eu estava ouvindo rádio e estava tocando a música bonita. Eu pensei, meu Deus, que música bonita, legal mesmo, bonita. Aí, de repente, o cantor diz, eu vou lançar flores para ir manjar, para a gente ser mais feliz. E a melodia continuou bonita. Eu falei, meu Deus do céu, olha só, tem um pacto na música. Então, cuidado, porque existem fraquezas emocionais, fraquezas espirituais, pactos voluntários, que é o que você faz sabendo o que está fazendo e pactos involuntários, que é aquele que você faz sem saber o que está fazendo muitas vezes. E, para finalizar, o quinto item que pode ajudar o diabo a pegar uma pessoa cativa são as maldições enviadas. Você não cometeu pacto nenhum, você pode estar até forte espiritualmente, emocionalmente, mas você recebeu um ataque de bruxaria, de satanismo, de macumbaria, de olho grande, de inveja, uma maldição que foi enviada e, muitas vezes, vai te lançar em cativeiro. Tá bom, gente? Bom, isso é para você meditar, isso é para você perguntar no grupo, mas eu quero aproveitar agora os minutos que nos restam para eu falar sobre algumas experiências que eu tive de cativeiro espiritual. Uma que foi muito marcante, acredito que tem cerca de uns 10 anos atrás, o tempo passa muito rápido, eu fui pregar em Brasília. Eu fiquei 12 dias pregando em Brasília, na Sara Nossa Terra. Foram 3 dias em uma igreja, 3 dias no outro, 3 dias na outra, 3 dias na outra. E nós fizemos vários atos proféticos de conquista de território. Cada um deles deu um resultado imediato mais maravilhoso do que o outro. E eu lembro que eu toquei o chofar na frente de uma estátua de 4 metros de altura chamada Baal, uma estátua de pedra. E eu fui embora. E no mesmo dia de noite, aquela estátua gigante caiu. Caiu e desfarelou. E eu fiquei feliz da vida, eu coloquei lá na internet, olha, eu fiz um ato profético, toquei o chofar e a estátua caiu. E nós glorificamos o nome do Senhor no Facebook. Na mesma hora, eu recebi uma mensagem de um homem que se dizia autoridade policial da cidade. Não sei se ele era polícia federal, não lembro, mas ele falou assim, eu acabei de ver a sua postagem e a sua postagem configura como confissão de vandalismo e nós vamos te acionar, te prepara porque você acaba de confessar o seu vandalismo. Naquele instante, eu fui tomado de um pânico tão grande e imediato que eu parei de funcionar. Eu lembro que o pastor da igreja, ninguém ficou sabendo de nada que aconteceu no Facebook, mas o pastor da igreja me pegou no hotel, me levou para almoçar, eu lembro que teve um churrasco, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e uma coisa de louco e eu estava congelado assim, eu estava no piloto automático, aham, eu estava preso, acorrentado emocionalmente e eu fiquei o dia inteiro assim, foi um dos dias mais tenebrosos da minha vida. No final do dia, eu fui dormir e eu estava hospedado na casa de uma bispa uma mulher de guerra espiritual que eu admiro e ela não sabia de nada também, mas ela olhou para mim e ela falou assim, tem algo errado com você, deixa eu orar contigo e ela orou e conforme ela foi orando eu fui me sentindo mais leve, mais leve, mais leve. Quando ela acabou de orar, ela disse que teve uma visão de que eu estava num rio cheio de lama, eu fui lançado naquele rio e eu estava morrendo afogado na lama e eu estava todo rasgado e eu ia morrer. Mas um anjo entrou no rio, me tirou do rio, me botou na beira do rio, me limpou, tirou minhas doenças, me arrumou e disse para mim um anjo, isso na visão dela, cuidado da próxima vez, seja mais cuidadoso. Aquilo para mim me mostrou o que estava acontecendo no mundo espiritual. eu estava num cativeiro, num rio de lama, nós vamos ver nos próximos vídeos que Davi enfrentou esse cativeiro, no charco de lama, no profundo lamaçal. Bom, eu também tive uma experiência em uma época de uma igreja que eu pastorei, uma igreja muito simples em uma comunidade carente, mas era um povo que, apesar de ser um povo muito bom, um povinho agradável, eram pessoas que não estavam avançando, não estavam crescendo espiritualmente. E eu estava orando, pedindo, Deus me revela o que está acontecendo com esse povo. E eu tive uma visão, um sonho, eu não lembro se foi um sonho, mas eu vi que eu estava dentro de um carro com um anjo e tinha, na beira, na rua, tinha muitas vacas mortas, mortas, elas tinham sido comidas vivas e o carro passava por cima das vacas. E num momento eu olhei para o lado e eu vi várias vacas de pé, paradas, calmas, e do lado das vacas haviam chacais. Eu nunca vi aquele bicho antes, eu nunca tinha visto que bicho horroroso, uma mistura de gato com cachorro, um negócio horroroso com dentes pontudos e os chacais estavam comendo a barriga daqueles bois e daquelas vacas. Só que as vacas não sentiam dor, elas estavam ali normais, sendo comidas. E o anjo me dizia, está vendo essas aqui? Elas estão morrendo e não estão fazendo nada para viver e muitas outras aí atrás já morreram e a sua igreja está desse jeito, eles não querem crescer, eles não querem avançar, todos eles estão nesse cativeiro e aquele dia eu contei aquilo para a igreja. Algumas pessoas tomaram uma postura nova, outras continuaram morrendo e sendo comidas pelos chacais e eu fui tirado por Deus daquela igreja, como naquele carro que eu passava e ia embora. Até hoje tem gente que guarda até rancor porque eu contei essa visão, mas foi uma experiência minha com Deus. Bom, cativeiro de dívida, eu já tive cativeiro de dívida, eu não conseguia sair do nome sujo, eu não conseguia sair do das dívidas, muitas dívidas, uma dívida ou outra a gente sempre tem, nós vivemos num país de comércio, de consumo, de negociação, mas eu tinha muitas dívidas. Teve uma época que eu paguei todas as dívidas e eu fiquei aliviado, no dia que eu paguei as dívidas, eu tive um sonho e Deus dizia para mim assim, você venceu um cativeiro espiritual. Então, é a terceira experiência, gente. Bom, outra coisa, teve uma época da minha vida, isso já tem uns 15, 20 anos talvez, eu sonhava todos os dias, aliás, isso tem uns 9 anos, eu sonhava todos os dias, todos os dias, que eu estava nu na frente de pessoas e muitas vezes cheio de fezes ao redor do meu corpo. Isso era um cativeiro de vergonha, um cativeiro de humilhação e eu comecei a orar para Deus me revelar qual era a origem desse cativeiro. e enquanto esse cativeiro não caiu por terra esses sonhos se repetiam, era horrível, eu acordava angustiado. Teve um dia que eu descobri que eu estava rodeado de pessoas tóxicas, pessoas sanguessugas, pessoas que estavam roubando o meu ministério, roubando a minha unção, roubando a minha alegria, roubando minhas amizades, roubavam tudo que podiam, eram sanguessugas, eram vampiros, eu estava rodeado de pessoas assim e eu comecei a me afastar dessas pessoas, algumas eu pedia até para ir embora, não voltar nunca mais e sabe o que aconteceu? Quando eu consegui refazer o meu círculo social, os sonhos acabaram, era um cativeiro. Bom, um outro cativeiro que eu tinha, esse aqui na verdade eu tive por muito tempo, era um cativeiro de perda de memória, da Branco, sabe o que é da Branco? Deu um branco, eu ia falar uma coisa, mas deu um branco e uma vez isso aconteceu no altar de uma grande igreja, uma das maiores igrejas que eu já preguei, uma multidão. Quando eu fui começar a pregar me deu branco e eu passei por uma grande humilhação naquele altar, sabe? Era um cativeiro, um cativeiro de perda de memória, um ataque na sua mente para te esvaziar intelectualmente e eu orei, orei, me humilhei, pedi perdão a Deus para que Deus pudesse ministrar sobre a minha mente e esse cativeiro também houve uma libertação na minha vida. E recentemente eu tive um cativeiro relâmpago, o que é um cativeiro relâmpago? Semelhante àquele de Brasília. Tinha uma pessoa que faz muito mal para mim, eu odeio chegar perto dessa pessoa. Muito tempo eu não vi essa pessoa e eu faço de tudo para não encontrar essa pessoa, uma pessoa que me fez muito mal no passado. e eu estava andando na rua e de repente eu olhei para o outro lado da rua e eu vi essa pessoa. Essa pessoa não me viu, mas eu jurava que essa pessoa tinha me visto. E sabe, foi muito estranho, eu me congelei, eu me travei, eu me tranquei, eu parei de funcionar, literalmente, como naquela história que eu contei no primeiro cativeiro lá de Brasília e eu demorei quase 20 minutos para voltar ao normal. Então, gente, eu estou dando aqui alguns exemplos de experiências de cativeiros que eu enfrentei, já enfrentei muitos outros. Talvez Deus esteja aí ministrando para que você perceba também os cativeiros que você enfrentou e compartilhe, tá bom? Agora, nos próximos vídeos, eu quero falar sobre vários cativeiros citados na Bíblia. Alguns, a maioria deles foram escritos pelo salmista Davi. Davi enfrentou muitos cativeiros e foram terríveis, um pior do que o outro. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas, por enquanto, comenta no nosso grupo como é que está sendo a sua experiência. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.